Estamos à noite. Já estamos? Já. Olá, amigas e amigos, companheiros, companheiros, estamos de volta com mais hora 13 aqui das nossas quartas-feiras. Hoje eu tenho a satisfação, a alegria e a honra de ter compartilhando conosco esse debate, minha querida amiga, companheira deputada Natália Bonavides. Mas antes de passar a bola para a Natália, eu quero muito que você nos diga de onde você está falando, de que cidade, de que estado, dizer se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem, se houver algum problema técnico que a gente possa resolver por aqui, a gente resolve. E também peço muito a vocês que se inscrevam, se inscrevam no canal, inscrevam no meu canal, no YouTube, nos canais da resistência dos diversos, diversas companheiras que estão aqui, no canal da Natália, enfim, porque a gente tem que marcar presença no enfrentamento com o fascismo, com a extrema-direita, aqui também nas redes sociais. Isso aqui não é propriedade privada, né, desses, dessa delinquência, né, que agora se meteu na política. Aqui é um espaço de debate, nós temos que hegemonizar esse espaço, né. Para isso a gente não xinga, para isso a gente não fabrica news, para isso nós debatemos, debatemos em alto nível, né. E aqui, toda vez que eu tiver um convidado ou uma convidada, vocês, o simples fato de estar aqui, vocês já vão perceber que se trata de alguém qualificado, se trata de alguém debate, debate em alto nível, que é o que nós estamos, dentre outras coisas, carentes, né, aqui no Brasil. Então, eu peço muito a vocês que dê um like, que, né, porque é hora de a gente começar a organizar a nossa ofensiva, né, não basta mais só, né, gritar, espernear, né, estourar, minhar. Nós temos que organizar a ofensiva para o devido enfrentamento do fascismo aqui no Brasil, né, e precisamos fazer isso já, que o povo brasileiro precisa, essa polarização entre direita e direita, nós temos que quebrar isso, nós temos que aparecer perante o povo brasileiro, com tática, com estratégia, com programa de enfrentamento, com programa, né, para tirar o Brasil desse lamaçal, desse pântano, né, e desde o golpe de 2016, mergulharam o povo brasileiro, mergulharam o nosso país. Natália, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, né, muito bacana você estar aqui conosco. E, Natália, me diz uma coisa, no domingo, né, nós tivemos, assistimos, né, a dois pronunciamentos, eu particularmente assisti só a um, mas houve um outro, né, dois pronunciamentos, um deles, num pronunciamento, nós vimos um homem, né, que se apresentou ao povo brasileiro como um verdadeiro estadista, que se apresentou ao povo brasileiro como pregando aquilo que o povo brasileiro precisa, né, pregando justiça social, pregando igualdade, se compadecendo da dor que o povo, a miséria que o povo atravessa nesse momento, a miséria sanitária, a miséria econômica, a miséria de desemprego, a miséria de violação dos humanos, mas houve um outro também, né, completamente diferente, né, pregando ódio, pregando o, se colocando à margem dessa tragédia que se abateu sobre o Brasil e sobre o mundo que é a pandemia, né, fazendo pouco caso da situação de miséria do povo. E aí, Natália, de qual você gostou mais? De como ser o presidente Lula ou desse tosco, né, esse cavernícola, como gosta de dizer o Walter Pomar, né, que governa o Brasil. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Wadi. Antes de comentar isso, eu queria te agradecer pelo convite, fiquei super feliz quando, é, quando tu me chamou, porque você é uma pessoa que admiro muito, né, uma grande inspiração para mim, tanto quanto parlamentar, que é a faça ação que teve, mas também como jurista, né, porque a gente sabe que na área da advocacia também temos grandes desafios, né, tendo em conta o quanto o poder judiciário tem sido cada vez mais instrumentalizado para perseguir as lutas populares. E aí, eu queria, companheiro, deixar aqui de público minha admiração por você e dizer como você inspira a gente. E, pois é, acho que esse é um bom ponto para a gente começar, né, a comparação entre esses dois discursos, a gritante diferença entre o que que representaram as palavras de Bolsonaro e as palavras do presidente Lula. O discurso do presidente Lula, ele foi muito potente, né, ele conseguiu, ele foi capaz de abordar os principais problemas da conjuntura que a gente está vivendo e são problemas muito duros, Adi, é difícil falar deles terminando com alguma mensagem de esperança, né, porque realmente é um dos momentos mais difíceis para a classe trabalhadora brasileira nesse último período. Mas tem uma coisa que Lula consegue fazer, é isso, né, mesmo diante das situações mais adversas, trazer uma síntese que nos transmita essa mensagem que foi o que ele fez ali até o final do seu discurso, né, a mensagem de que o nosso Brasil tem jeito, uma mensagem de que o nosso povo merece coisa muito melhor do que esse, né, como você falou aí, citando volta, do que esse cavernícola que está no governo hoje. E eu também fiquei muito identificada, Vadir, com a crítica que ele fez ao capitalismo, né, porque a gente tem que perceber que a crise que a gente está vivendo hoje, ela é uma crise sistêmica do capitalismo e por mais que a gente tenha tarefas fundamentais, né, de oposição às situações que a gente está vivendo aqui localmente no Brasil, a gente também tem que situar isso numa conjuntura internacional em que essa crise sistêmica do capitalismo, na verdade, está trazendo danos para as condições de vida do povo trabalhador no mundo todo, né, então esse é um embate que a gente deve fazer também permanentemente, né, dessa luta anticapitalista. E aí, por outro lado, Vadir, a gente teve o discurso de Bolsonaro, né, que elogiou até a ditadura, né, e que é uma pessoa que não tem, inclusive, nenhuma moral para falar em 7 de setembro, em dia da independência, coisa nenhuma, porque se tem uma coisa que esse governo não é, é nacionalista, né, se tem uma coisa que esse governo não é, é um defensor da nossa independência, um defensor da nossa soberania, é só a gente ver tudo que está acontecendo no nosso país, talvez um dos grandes símbolos disso seja o que está acontecendo com a própria Petrobras, mas não só, né, a situação que a gente está hoje de ser um país que fica de joelhos para uma outra nação que tem interesses totalmente antagônicos dos nossos, como é o caso dos Estados Unidos, isso também ilustra bem a nossa situação de, na verdade, aprofundamento da dependência, aprofundamento dessa destruição da soberania. Eu acho que as palavras de Bolsonaro simbolizam isso, né, simbolizam isso, né, essa submissão, esse ataca a soberania, esse, essa, na verdade, busca por uma dependência maior ainda e, é, essa, esse ódio à ditadura, né, que em muitos momentos, e aqui eu vou encerrando aqui essa primeira parte, em muitos momentos, Bolsonaro faz questão de comemorar o golpe, faz questão de elogiar a ditadura, a gente tem até uma ação popular sobre isso, né, que é de nós conseguirmos uma sentença recentemente proibindo a União e o Ministro da Defesa de comemorarem o golpe militar, né, por óbvio que eles estão recorrendo, né, porque eles querem simplesmente ter o direito de comemorar uma ditadura que matou, que estuprou, que sequestrou, que escondeu corpos que até hoje não foram achados e é isso que simboliza o discurso de Bolsonaro nesse 7 de setembro, né. Fiquei muito feliz com o discurso do presidente Lula, é sempre revigorante ouvi-lo e ainda mais com essa disposição aí pra, pra luta do próximo período que o presidente demonstrou. É isso, o presidente mostrou que tá longe de se aposentar, né, o presidente mostrou que continua um batente do povo brasileiro, que o povo brasileiro pode contar com ele, né. E a gente com a hashtag, né, Lula presidente em 2022. Já, porra, doido pra começar a campanha. E o presidente Lula, de fato, é o mensageiro da esperança. Primeiro, eu quero, eu acho que eu não fiz isso à época, né, mas eu quero parabenizar por essa iniciativa, você acabou de fazer menção a ela, né, foi bem sucedida no sentido de proibir a União e seus órgãos, né, de fazerem apologia e comemorarem, que é um de março, né, como data de golpe de Estado, né, mas sabemos que o, 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 um dos traços identificadores do fascismo, em qualquer época, em qualquer época, seja o fascismo, histórico, seja agora, nós chamamos de neofascismo, ou populismo de extrema direita, é se apropriar palavras e sentidos, né, pra lidarem uma conotação diversa. Então, por exemplo, liberdade de expressão, eles acham, né, eles defendem, a liberdade de expressão é uma causa pela qual morreram ao longo da história da humanidade, milhares e milhares de pessoas, né, liberdade de expressão, mas eles tentando se apropriar, né, daquilo que nós entendemos por liberdade de expressão, eles, não, se eu tô defendendo torturador, se eu tô defendendo o golpe, se eu tô defendendo os maiores absurdos, né, que vocês possam achar que é isso, isso é liberdade de expressão, não, pessoal, isso não é liberdade de expressão, não existe na vida, em sociedade, liberdade absoluta, não existe na vida, em qualquer sociedade, qualquer uma, né, na sociedade socialista, na sociedade capitalista, não há direitos absolutos, não há liberdade absoluta, né, o direito de um termina quando começa o direito de outro, ninguém pode usar a liberdade de expressão pra defender o óbito de Estado, pra defender tortura, pra defender crimes, pra defender ódio, né, isso não é liberdade de expressão, isso é no mínimo abuso em relação à liberdade de expressão, e é por isso que eles não conformados, né, com a atual judicial, eles estão recorrendo, porque acham que tem o direito, sim, de defender a justiça, que o Estado tem o direito de defender a justiça, quando isso é expressamente proibido pela nossa Constituição, mas nós estamos falando aqui, né, que infelizmente ela se abate sobre o Brasil, quando o Brasil tá sob o governo, né, de um sujeito negacionista, né, de um sujeito que renega a ciência, né, de um sujeito que não quer colar a pandemia ao seu governo, que não tem qualquer solidariedade pra compor, infelizmente a pandemia se abateu sobre o Brasil nesse momento, né, que diferença seria se a frente da nação tivesse alguém como presidente do Lula, né, mas enfim, mas não é o caso, nós temos que enfrentar a realidade como ela se apresenta pra nós. é, e a gente sabe também, Natália, você quando sobe a tribuna, você ao longo da tua trajetória, embora ainda jovem, né, provada no sentido da defesa, né, e os melhores valores dos trabalhadores brasileiros e do povo brasileiro, nós sabemos que essa pandemia aprofundou um traço que é um traço característico da nossa sociedade, que é a desigualdade social, né, sofre mais com a pandemia, sofre mais os pobres, os que moram em áreas periféricas, com falta de saneamento, os desempregados, os precarizados, né, esses são os que sofrem mais, e nesse contexto ainda de desigualdade, dentro dele, há também os setores mais, dentro dos vulneráveis, há aqueles que são mais vulneráveis, e um deles é a mulher, né, mas sabe, já há levantamentos, já há matéria, enfim, já há denúncias, né, bastante significativas acerca do crescimento da violência doméstica contra as mulheres por conta da convivência forçada, né, gerada pela pandemia, nesse período. como é que você, que além de lamentar que enfrenta as questões no sentido mais amplo, mas como é que está dando esse enfrentamento específico do que as mulheres têm passado, né, especificamente nessa pandemia, é, o enfrentamento a essa violência? Oi, Vadir, antes de responder essa pergunta, queria só dialogar com o que você estava mencionando antes, né, do quanto eles têm buscado roubar algumas expressões e desvirtuar, detrupar completamente o significado delas, né, liberdade de expressão, sem dúvidas, foi uma delas, inclusive eu lamento aqui que ao longo desse processo, em que a gente conseguiu essa proibição de comemoração institucional do golpe militar, uma liminar que a gente tinha conseguido, ela foi suspensa pelo ministro Toffoli, e ele disse que era uma, essa proibição violava a liberdade de expressão, por exemplo, do ministro da defesa, então, a gente lamentou muito essa posição de que comemorar um golpe militar ou uma ditadura militar seja algo considerado protegido pela liberdade de expressão, que a gente sabe que não é. Outras expressões que eles deturparam, né, direito à vida, a gente viu recentemente um caso, eu não sei, eu não tenho nem adjetivos para esse caso, que foi de uma criança que foi estuprada, engravidou e estava buscando o acesso ao seu direito ao aborto legal, e ela foi agredida por essas pessoas, né, por essas pessoas alinhadas com o bolsonarismo, que dizem defender o direito à vida, que na verdade estavam ali, na verdade, do lado de um estuprador, né, e não de uma menina que estava nas condições mais fragilizadas possível. E isso dialoga inclusive com a pauta das mulheres, que foi a que você trouxe, né, relacionando com a pandemia, eu concordo muito com isso, de que a pandemia, ela escancarou todas as desigualdades que a gente já vivia no Brasil. A pandemia por si só já seria uma grande tragédia, a pandemia sobre Bolsonaro, então, nem se fala, a gente está vivenciando isso, e quando ela chega no Brasil e se depara, né, contra as desigualdades estruturais que a gente tinha, aí isso aumentou ainda mais, né, o tamanho da desgraça. Então, como você bem falou, é só a gente ver a diferença de mortalidade, por exemplo, entre quem se contaminou e mora em bairros nobres e teve acesso a hospitais privados de excelência, e quem mora na periferia e teve acesso a um serviço público sobrecarregado. É gritante essa diferença, é gritante saber que o CEP da pessoa, a cor da pele da pessoa, a faixa de renda da pessoa, foi determinante para as chances daquela pessoa de sobreviver ou não, se contraísse o vírus. Aliás, até a chance daquela pessoa de contrair o vírus, né, porque a gente sabe que as condições de habitação da periferia, elas tornam muito mais difícil a prevenção, a contaminação. E aí, nesse sentido, no caso das mulheres, a gente teve uma explosiva combinação entre a situação da pandemia, que recomendava medidas de isolamento, né, em alguns setores da sociedade conseguiram, de forma mais adequada, cumprir essas medidas de isolamento, outras não, porque não tiveram condições econômicas para isso, mas uma parte da população acabou ficando muito mais tempo em casa. E essa foi a combinação com o machismo, a misoginia estrutural que a gente tem no nosso país, que é um país patriarcal, essa foi a combinação explosiva. E é tão estrutural, né, isso da violência contra as mulheres, isso é tão estrutural, isso é tão, faz parte da nossa sociedade de uma forma tão arraigada, que a gente sabia que isso ia acontecer, Vadir. Não foi uma surpresa, a gente foi vendo isso acontecer em outros países, onde esse debate do machismo e da, de ver as mulheres como um objeto, uma coisa contra a qual se pode fazer qualquer tipo de agressão, a gente viu isso acontecer em outros países e a gente sabia que ia acontecer aqui. E é um dado brutal, né, imagina, porque as mulheres estão passando mais tempo em casa, elas estão morrendo mais, porque as mulheres estão passando mais tempo em casa, elas estão apanhando mais, é um dado brutal que traz essa característica tão forte na nossa sociedade. Aqui na, no Congresso, a gente conseguiu passar um projeto de lei, inclusive a autora principal, é uma companheira nossa do PT, a deputada Maria do Rosário, mas foi um projeto que acabou agregando quase a totalidade da bancada feminina, da Câmara inteira, que foi um projeto que trouxe algumas medidas para essa situação emergencial da pandemia, né, por exemplo, a flexibilização sobre o boletim de ocorrência ser feito presencialmente, né, a possibilidade de atendimento online, a possibilidade de atendimento, inclusive, de forma virtual, por escrito, já que a mulher, as mulheres estão passando mais tempo em casa com seus agressores e isso, às vezes, foi mais a situação de violência, até na hora de denunciar, é, então, teve essas medidas, né, houve essas medidas que a gente buscou aqui construir para que o acesso dessas mulheres à denúncia ficasse mais possível, né, diante das dificuldades que a própria pandemia impôs. é, mas é uma situação grave, né, as mulheres passaram, estão passando mais tempo dentro de casa com os agressores e estão mais afastadas das suas redes de apoio, seja família, seja amigos, seja do próprio acesso aos serviços, é, que acabariam fazendo atendimento nessas situações. E aí, só mais uma reflexão sobre esse tema, companheiro, é, é, bater ainda nessa tecla do quanto é estrutural, é, do quanto, por mais que a gente aqui, por mais que a gente tenha uma lei, como a lei Maria da Penha, é, não foi essa lei que foi capaz de diminuir, por exemplo, a quantidade de homicídios, inclusive, em relação às mulheres negras, a quantidade de feminicídios, aliás, né, os homicídios, mas, na verdade, hoje a gente tem um termo e uma tipificação específica para quando se trata de, é, mortes após violência doméstica contra as mulheres, que é o feminicídio, é, contra as mulheres negras aumentou, né, então, por mais que a gente tenha legislações avançadas hoje, nesse sentido, elas não estão dando conta de enfrentar o tamanho do desafio que é, é porque isso está conectado com a questão cultural, é, com o fato da nossa sociedade patriarcal olhar para nós mulheres como se a gente valesse menos, nossa vida valesse menos, aliás, se a gente valesse menos até num ambiente de trabalho, né, porque, literalmente, a gente ganha menos para exercer as mesmas funções que os homens, e aí, essa objetificação, ela tem essas consequências gravíssimas, né, de as mulheres serem mesmo tratadas como coisas e, de coisas, né, as pessoas podem dispor, é, então, isso é extremamente prejudicial e o enfrentamento a essa questão, ela passa mesmo por enfrentar esse tema culturalmente, e isso é outra coisa que aqui a bancada bolsonarista, a bancada da extrema direita, tem uma extrema resistência, é, quando a gente fala que desde as escolas é necessário ensinar para as crianças que homem não pode bater em mulher, que homens e mulheres devem ganhar a mesma coisa, que homens e mulheres devem ter acesso igualitário aos direitos, essa bancada da extrema direita diz que isso é ensinar sexo para as crianças e inventou um termo chamado ideologia de gênero, interdita o debate, é uma forma de interditar o debate sobre os direitos das mulheres, sobre a mudança dessa cultura violenta contra nós, é isso que eles têm feito, né, quando a gente trata de qualquer tema desses que são necessários para essa mudança cultural que a gente precisa, esse debate é interditado e eles seguem sendo grandes responsáveis pela manutenção dessa cultura extremamente violenta com as mulheres, e aí foi isso, né, Vadina, a pandemia isso se escancarou, como as outras desigualdades também se escancararam, essa da questão de gênero também se escancarou, e nós tivemos essas medidas, né, aprovamos o projeto de lei, que foi, virou lei logo em seguida, inclusive, mas a gente sabe que isso não é suficiente, né, o que a gente quer aqui não é, não é pensar em como punir mais os agressores, a gente quer que não tenham os agressores, né, a gente quer que a violência não aconteça, porque se a gente tá falando de punição, significa que uma mulher já foi, já foi violentada, a gente quer que, na verdade, antes disso, isso não aconteça. Obrigada. Teu microfone tá desligado, companheiro. De fato, uma tragédia, né, essa tragédia de contornos globais, né, quando ela se abate em países como o nosso, desigualdade social profunda, ainda de miséria, de pobreza, de falta de saneamento básico, serviços públicos precarizados, e aliás, aí seria muito pior se o SUS não existisse, né, seria muito pior. Eles fizeram tudo pra acabar com isso. Mas, enfim, é um quadro que nós temos que enfrentar, e vai ser mais tarde, Bolsonaro, por enquanto, ele ainda, ele, ele, ele tá sentado na casa presidencial, ele ainda ostenta a força política, mas não vai ser sempre assim, né, e a conduta dele, nesse momento, nessa pandemia, é, isso vai ser objeto, ele vai sentar no banco do gel, lá no tribunal de raio, ele vai sentar, né, sentou até agora, porque também, como em qualquer lugar do mundo, né, só se senta no banco do gel quando, você não senta se você tem força política, mas ele não vai ter isso até o final, ele vai sentar no banco do gel, ele vai responder pro genocídio. Eu não tenho, eu não tenho a menor dúvida nesse sentido. Mas, Natália, hoje foi um dia, mais, mais um dia, né, de afronto à democracia aqui no Brasil, que foram essas investidas, determinadas, né, por um juiz daqui do Rio de Janeiro, notório lava-jatista, lava-jateiro, Marcelo Bretas, que resolveu agora investir contra a advocacia. Galera, eu quero aproveitar aqui, você é advogado, né, eu quero aproveitar aqui, publicamente, para manifestar a minha solidariedade a todos os advogados, todos advogados que foram alvo, né, essas medidas arbitrárias, né, medidas de processo penal de espetáculo, medidas de pirotecnia, em que não há qualquer qualidade outra que não seja o espetáculo. Desmoralizar reputações, criminalizar a advocacia, né, e criminalizar a advocacia é algo gravíssimo no Estado democrático e direito, porque a advocacia é uma trincheira na defesa de direitos e garantias fundamentais, sobretudo os mais vulneráveis, então uma advocacia fraca, uma advocacia desmoralizada, uma advocacia que tentam desqualificar, ela acaba, isso acaba fazendo com que os próprios vulneráveis, todos aqueles que precisam da advocacia, também, são os que pagam o preço mais caro, né, mais do que o próprio advogado ou advogada que é vítima dessa violência de que foram hoje. Natália, quando eu estava aí na Câmara, né, o meu mandato, ele praticamente, ele foi dedicado a denunciar o arbítrio do sistema de justiça, eu com outros companheiros aí, o Paulo Pimenta, infelizmente, eu não estava, e agora que vou sentar, eu não estou. Mas, é, como é que está isso aí hoje, Natália? Como é que, porque no meu tempo aí, né, o Sérgio Moro, o Galanhol, etc., tiveram celebridades, né, quando eles viam a Câmara, eles iam cercar de segurança, ninguém podia chegar perto, um século de ataques, né, e hoje? E hoje? Como é que está aí? Tendo em vista que agora a Lava Jato, ela voltou os seus canhões, ela fez o trabalho sujo em relação ao presidente Lula, né, criminalizou o presidente Lula, impediu que ele concorresse em 2018, na eleição que ele ia ganhar no primeiro clube com o pé nas costas, mas agora, para mostrar a isenção, ela mira para lá, mira para cá. E aí, como é que estão os deputados e deputadas em relação a Lava Jato, nesse momento? Olha, Wadi, primeiro eu queria me somar à solidariedade aí que você expressou, os advogados que foram alvos dessa, dessa operação, e dizer o quanto, assim, para a gente que era essa área, quanto me envergonhou advogados que passaram o pano para todo tipo de arbitrariedade que aconteceu com a Lava Jato, né, que não se levantaram contra o tipo de coisa que aconteceu na Lava Jato, não só contra as partes do processo, não só contra os réus, mas contra os advogados também. A gente sabe que sem prerrogativas, sem nossas prerrogativas garantidas, a gente não é nada, a gente não consegue exercer o nosso trabalho de defender, né, de garantir a defesa, que é um direito constitucional. Então, o tanto de gente da área que passou pano e minimizou e admitiu o tipo de arbitrariedade que aconteceu na Lava Jato, isso definitivamente, além de envergonhar, enfraqueceu, né, enfraqueceu essa, essa atividade. E aqui no Congresso existe uma, existe uma certa mudança em relação à visão da Lava Jato, porque como você mesmo falou, né, a Lava Jato tinha um papel específico, né, foi uma organização criminosa para, com finalidades políticas que tinham um objetivo, que era a criminalização da esquerda, que era a criminalização do Partido dos Trabalhadores, que era a tentativa de interferir e influenciar, e aliás, essa tentativa foi bem sucedida, o resultado eleitoral das eleições presidenciais, e de repente ela deixa de ser útil a esses setores que, naquele momento, fortaleceram, né. Então, a gente vê aqui uma certa mudança de discurso em alguns setores, a partir do momento em que a Lava Jato começa a ter operações que se aproximem, por exemplo, de outros partidos, de outras alas ideológicas. Então, é como se, é como você disse, né, como se ela tinha um papel, esse papel foi cumprido e agora ela deve ser descartada. É, ela hoje está sofrendo algumas derrotas, e não por causa dos descalabros jurídicos que foram cometidos através dessa operação, né, não está sendo por isso as derrotas principais, mas está sendo sim por acabar, começar a se aproximar desses setores que, para usar os termos, né, de membros dessa operação, que eu considero o Moro um membro dessa operação, para não melindrar, né, setores que não devem ser melindrados. Então, acho que isso é a maior prova de que existia uma finalidade política em tudo que aconteceu, né, isso é a maior prova de que, é, se, eu considero mesmo, assim, pessoas que se organizaram para cometer crimes com objetivos políticos, né, foi isso que aconteceu, o que aconteceu com o presidente Lula, inclusive, é algo que tem que ser considerado não como uma coisa que atingiu a ele pessoalmente, né, não é porque atingiu os petistas, é porque atingiu a democracia, o povo brasileiro teve o seu direito de escolher livremente quem ia governar o país em 2018, teve esse direito retirado, é, e a gente sempre alertou, Wadi, como, é, a defesa da liberdade do presidente Lula, a defesa de um processo devido ao presidente Lula, é, isso era uma questão muito maior, né, do que pessoalmente ao presidente, ou do que uma defesa de quem era de esquerda, uma defesa de quem era petista, uma defesa de quem era lulista, e hoje a gente está vendo, né, alguns políticos sendo alvos, é, de outros tipos de operação, até chegando a referenciar o caso do presidente Lula e admitindo que essas estruturas são usadas, é, de forma instrumentalizada para interferir na política, ora, primeiro quando não foram, né, primeiro quando é que não foram, a gente que advogou para movimentos sociais sabe que o judiciário tem lado, né, o judiciário não existe neutralidade, não existe isso de juiz neutro, é, mas ainda mais após o golpe, é, contra a presidenta Dilma, aí a gente vê essas instituições serem realmente capturadas para, é, implementar um projeto muito nítido, é, muito explícito no nosso país, tudo que a gente está vendo acontecer desde 2016, é, inclusive o próprio golpe contra a presidenta Dilma, ele foi referenciado pelo poder judiciário, né, foi referendado, aliás, pelo poder judiciário, é, e o que se seguiu depois teve ampla participação também, né, com destaque para a situação do presidente Lula, então, Adi, é, eu queria relacionar essa reflexão que você trouxe, né, essa mudança de postura desses setores políticos em relação à Lava Jato, há uma necessidade nossa dos setores populares de continuar sem abrir mão, sem arredar o pé, defendendo a declaração da inocência do presidente Lula, é, é, é inadmissível a situação sobre a qual, é, o presidente Lula está submetido, ele está sem os direitos políticos, então, não é porque ele foi solto que o problema acabou, não é porque ele foi solto, que a injustiça que foi cometida foi, é, foi reparada, não, a gente vai ter eleições de 2022 e não sei se o companheiro Lula vai querer ou não ser candidato, é, fiquei feliz que ele não fechou essa possibilidade no discurso do 7 de setembro, mas não importa se ele vai querer ou não, importa que ele tem que ter o direito, ele tem que ter o direito de poder ser se essa foi a decisão do Partido dos Trabalhadores e não tem reparação em relação ao que aconteceu em 2016, não tem reparação em relação ao que aconteceu em 2018, enquanto os direitos políticos do presidente Lula não tiverem restabelecidos, enquanto sua inocência não for, não for decretada, então, é realmente um chamado, né, para toda a companheirada que está aí nos assistindo de jamais deixar essa pauta esmorecer, né, que a gente jamais deixe de lembrar que o direito soberano da população de escolher seu governante, ele foi capturado em 2018 e ele segue capturado porque a maior liderança política desse continente, ela está com os direitos políticos suspensos e pode não ser capaz, não ter o direito de concorrer às eleições de 2022 se essa foi a decisão política dele e do partido, então, é grave, a gente continua com essa situação afetando a nossa democracia e sem dúvidas que essa não deve ser considerada uma pauta só nossa, né, só deve ser considerada uma pauta democrática, de quem defende o mínimo de legalidade, de constitucionalidade institucional no nosso país. É, não compete ao sistema de justiça dizer ao povo, né, em quem o povo vai votar ou vai deixar de votar, não compete ao sistema de justiça, né, soberania popular escolhe, né, em quem em quem o povo vai votar, quem o povo acha que deva confiar para ajudar a decidir os rumos do país no mandato que lhe é assinado pela Constituição, né, e o que está acontecendo aqui no Brasil nos últimos tempos são juízes que se acham luminares, né, e tem juízes que se acha mesmo, né, eu já vi alguns ministros supremos aí, que eu não preciso aqui estar declinando o nome, vocês sabem quem é e quem são, falando que o século XXI é o século judiciário, né, que os juízes hoje representam o povo melhor do que aqueles que se elegeram como representantes do povo. Sendo que eles não chegaram ali através do voto, né. acham que estão legitimados pelo concurso público, né, o concurso público legitima a ocupar cargos na administração pública, ponto, né. Quer decidir os rumos políticos do país, candidate-se, inscreva-se num partido, feliz se é um partido e se candidate-se. Agora, é construir celebridade às custas, né, de respeitar o devido processo legal, de respeitar a legalidade, utilizando o processo como arma de perseguição política, isso nós não aceitamos, né. E é isso que esse procedimento lavajateiro, né, consolidou aqui no país, né. Nós estamos vendo o que aconteceu, ou o que está acontecendo no dia de hoje. Até o presidente nacional da OAB, é tudo, é tudo meticuloso, né. Felipe foi acusado, é, foi, vazou-se uma suposta delação ontem, para hoje haver-se investido sobre os advogados, para enfraquecer a voz do presidente nacional da OAB. Então, é, 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 são métodos. E você, Natália, você falou bem, é, você lembrou, né, mas agora que a Lava Jato, né, é o gênio fora da lâmpada, e já fez o serviço que a tem que fazer em relação ao PT, a presidente Lula, não voltou para a lâmpada, não. O Lava Jato tinha um aí firme e forte, como nós tínhamos vendo hoje. Agora, aqueles que ajudaram a construir essa farsa chamada Lava Jato, e agora está se voltando contra, contra alguns deles, como é o caso do governador Wilson Witzel, né, aqui no Rio de Janeiro. Ele é que disse, ah, hoje eu reconheço que o presidente Lula foi, é, é, perseguição, né, agora que chegou nele, né, de fato, é um governo, um teste de um governador, um sujeito lastimado, tem um núcleo de qualquer estima, mas ele está sendo vítima de uma arbitrariedade mesmo, né. Ele sequer se defendeu, ele nunca se quer haver chegado, ele já havia se afastado o caso lá. O que, pessoal? Eu vi petista comemorando o fato de Eduardo Paes que virar do réu aqui no Rio de Janeiro. Isso é um erro, isso é um equívoco, não façam isso. O que não vale pra nós, não vale pros outros também. Tem que valer pra todo mundo, é devido pro processo legal. Vocês não acham estranho que Eduardo Paes fez essas pesquisas aqui, agora, na véspera da eleição, seja, ele réu numa ação e quem é o juiz, Marcelo Bretos. Pessoal, por favor, não, na justiça, né, não vale essa história de pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não vale isso, não vale isso. Nós temos que estar ao lado da legalidade devido ao processo legal. Mas, Natália, voltando aqui à pandemia, né, eu esqueci de abordar isso com você quando falamos aqui da violência doméstica contra a mulher, nesses tempos pandêmicos, mas nós estamos falando de vulnerabilidades, são os vulneráveis, são os que mais sofrem com essa praga. Está havendo, houve um aumento brutal das ações de despejo, né, em todo o país, contra as pessoas que não, que não tem como pagar, né, desempregados, né, tem que optar entre morrer do vírus ou procurar emprego, manter no emprego. Eu soube que você tem um projeto de lei que procura enfrentar essa situação. Fala um pouco pra gente aí, o que que, como é que um projeto de lei pode ajudar a enfrentar essa situação específica de vulnerabilidade nessa pandemia. Vadi, até te agradeço pra gente poder trazer esse assunto, porque nós estamos aqui numa luta pra esse projeto ser pautado, até agora não conseguimos, e o que que aconteceu? Já no começo da pandemia, a gente protocolou esse projeto que suspende despejo, reintegração de posse, remoção forçada, durante esse período de calamidade. É uma questão bem óbvia e lógica, né, tá todo mundo dizendo que é pras pessoas ficarem em casa o máximo possível, mesmo as que estão trabalhando, mas que tirando o essencial, fica em casa, e isso tem um pressuposto lógico mesmo, né, que é a casa, né. Então, o despejo é sempre uma coisa difícil, despejos coletivos no nosso país, em que existem mais imóveis vazios do que famílias precisando de casa, ou seja, o déficit habitacional é menor do que o tanto de imóvel vazio, tamanha a especulação imobiliária. Isso já é uma tragédia sempre, né, fora da pandemia já é uma tragédia, mas na pandemia isso tomou outras proporções, de risco de morte mesmo, de expor as pessoas à contaminação, enfim, vira uma questão sanitária também, né, uma questão ainda, uma questão humanitária ainda mais forte. E no começo da pandemia tinha gente que achava que ia ter alguma espécie de bom senso, sabe, Vadir? Não, tem uma recomendação do CNJ pra não se dar eliminado durante a pandemia, pra evitar, e ninguém vai fazer isso, né, porque a gente tá tentando implementar as medidas de isolamento e não vai acontecer esse tipo de coisa. E foi exatamente o contrário, a gente tá vendo crescer o número de despejos durante a pandemia. Um dos fatores é o aumento da vulnerabilidade econômica, mais pessoas ficaram sem condições de pagar aluguel, por exemplo, acabaram sendo despejadas e se juntaram às vezes em alguma ocupação, e ocupações novas surgiram, e essas ocupações também foram alvo de reintegração de posse, mas uma parte só é por isso, Vadir. Tem outra parte que é simplesmente, sabe, a boiada que o ministro do meio ambiente disse que eles iam aproveitar a pandemia pra passar, isso tá acontecendo nesse tema também. Tem simplesmente mandados de reintegração de posse super antigos, sem nenhuma urgência, que estavam, foram proferidos em outro ano, inclusive, ou há anos, e que estão aproveitando pra cumprir agora, porque sabem que é um momento de maior vulnerabilidade, é um momento de, em que fica mais difícil organizar resistência a esse tipo de situação. Então, é uma situação gravíssima, é, e tá aumentando o número de despesas e a gente tá chegando ao cúmulo de, é, algumas pessoas estão sendo despejadas pela segunda, pela terceira vez durante a pandemia, porque saíram e foram despejadas o imóvel que morava, porque não conseguiram pagar o aluguel, se juntaram na ocupação, essa ocupação já sofreu a reintegração de posse, então uma outra e essa outra já tá com processo, já tá com prazo pra, pra remoção. E já que a gente tava falando do judiciário, né, às vezes os juízes acham que ali com a canetada, as pessoas desaparecem, né, aquele problema deixa de existir, como se essas pessoas não fossem mais ocupar um espaço físico no mundo, é como se elas saindo daquele lugar de onde estão sendo despejadas, elas não tivessem necessariamente que ocupar um outro espaço, que viver, ocupar um espaço físico em outro lugar. Então, é, isso tá acontecendo, tá sendo uma situação gravíssima de violações, a gente conseguiu aqui apoios bem importantes pra esse projeto de lei, é, da, da Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, das Defensorias Públicas de vários estados, de Institutos de Direito Urbanístico, é, da Organização das Nações Unidas, são várias as entidades, pra não falar, claro, aqui dos movimentos, é, de luta pela terra, como o MST, e dos movimentos de luta pela moradia, que também estão apoiando esse projeto. Então, a gente já conseguiu aprovar a urgência dele, mas a gente ainda não conseguiu colocar em pauta, já estamos em setembro, né, isso já era pra estar valendo há muitos meses, mas ainda é muito importante que ele seja aprovado, por quê? Com a redução pela metade do auxílio emergencial, né, que Bolsonaro cortou pela metade o auxílio emergencial, o número de situações como essa vai aumentar muito, né, o número de pessoas que vão ter que se juntar em ocupações, vai aumentar e, consequentemente, também vai aumentar aí o número de ações de reintegração de posse e de despejo. Então, é fundamental que a gente consiga aprovar isso, é, porque até o fim do ano está decretada a calamidade, a gente sabe que a situação social, né, a situação de vulnerabilidade social, ela vai se intensificar muito a partir desse momento da, do corte pela metade do auxílio emergencial, sem que as condições socioeconômicas de anteriores à pandemia já estejam restabelecidas. só isso, é, é, as pessoas com a criminalização da política, né, com a surdidura, que aliás não é a coisa nova aqui no Brasil, isso vem já de muito tempo, de desqualificação da política, né, de dizer que a política é o universo, né, de corruptos, né, de, a política é inútil, que ela só é, ela custa caro ao povo brasileiro, né, agora tá pagando imposto aí pra sustentar, né, deputado vagabundo, isso é a coisa mais comum que se ouve, e agora esse algo que já era uma constante aqui no Brasil foi aperfeiçoado com esse processo de criminalização, sobretudo com o lavajatismo, né. Mas, por exemplo, esse exemplo que a Natália deu, uma iniciativa dela, né, como há outras iniciativas louváveis, né, de diversos colegas e colegas deputadas, que... Nesse tema mesmo são uns 20 projetos que, de forma mais limitada ou mais ampla, se preocupam com esse tema. Desculpa, não, não, é isso, é, 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 se trata só de ir à tribuna fazer discurso, né, mas um projeto de lei desse, se vira lei, ele muda pra melhor a vida das pessoas, ele contribui pra melhorar a vida das pessoas, das pessoas que efetivamente precisam do Estado, né. Então, é preciso, numa programação de superação dessa mediocridade que nós estamos mergulhados hoje nesse esquema de pode, de culto à ignorância, prestar mais atenção em determinadas dimensões da atividade pública, da atividade política, e ver que isto pode ser muito útil para a melhoria da vida do povo. Claro que não é o parlamento que vai resolver a situação do povo, não é o parlamento. O parlamento é apenas uma trincheira importante, porém secundária. Tem que ser bem ocupado. Eu estou aqui hoje como bem ocupar essa tribuna, que é a companheira Natália Bonavide, jovem, mulher, mas que com pouco tempo de parlamento, nesses dois anos de exercício do mandato na Câmara, já está deixando a sua marca, já está efetivamente dizendo o que veio. Isso me deixa muito contente, muito orgulhoso, porque se nós formos ver, Natália, o número de mulheres aí no parlamento ainda é ínfimo, é ínfimo. As mulheres que são maioria na população, mas isso não se expressa na composição dos conselhos, não se expressa na composição dos jovens colegiados, não se expressa na ocupação de cargos importantes, então, isso mostra que a luta da mulher ainda tem muito caminho a percorrer, mas está sendo bem percorrido com guerreiras como a Natália, que está brilhando aí na Câmara dos Deputados, pena que eu não esteja aí para atualmente a atuação dela. Mas, Natália, a gente já está aqui há quase uma hora, então, acho que já podemos encaminhar aqui o fim, infelizmente, você deve ter, você tem coisa aí para fazer, tem votação, eu tenho outras atividades aqui também, mas encaminhar o fim, infelizmente, no nosso bate-papo. vamos ter as considerações aí finais, e eu fico dito na reitela, que é muito contente em estar compartilhando aqui esse debate com você. Obrigada, companheiro, estou super emocionada aí com seus comentários, porque, como eu falei aqui no começo, você é uma grande referência para mim, e fico muito feliz de ter podido participar dessa conversa. Essa trincheira aqui que a gente está, eu concordo 100%, é um espaço importante, mas é só uma das trincheiras, inclusive nem é a principal. O que acontece aqui, as conquistas que a gente tem aqui, não é porque a gente fez um bom discurso na tribuna, imagina se eu falasse e mudasse um voto de quem recebeu 40 milhões para votar na reforma da Previdência. Na verdade, as trincheiras mais importantes são as de organização popular, as de mobilização popular, inclusive só através delas que a gente consegue algumas conquistas aqui dentro. E eu pensei terminar com a frase que você falou hoje aqui, que eu gostei muito, porque nesse sentido do que Lula falou, de como a mensagem dele traz para a gente esperança, acho que você falou uma coisa que me ajudou aqui a animar o dia, que foi dizer que Bolsonaro ainda vai sentar nos bancos dos réus, que Bolsonaro ainda vai responder por genocídio. Eu acho que essa é a nossa luta, né, Vadir? que todo esse processo de destruição que está acontecendo contra o povo brasileiro, de destruição dos direitos sociais, das liberdades democráticas, da nossa soberania, é com a organização do povo que a gente vai conseguir freá-lo e revertê-lo. E que bom contar com companheiros como você, na sua trincheira, na trincheira do Partido dos Trabalhadores. Super obrigado pelo convite, deixa aqui um beijo grande para quem acompanhou aqui nossa live. e estou aqui às ordens, espero que todo esse momento tão difícil passe para a gente se ver pessoalmente de novo e eu te dou um abraço, companheiro. Até mais, pessoal. Obrigado, pessoal. Foi muito importante, muito bacana, né? E é esse o compromisso que nós temos aqui na Rede da Resistência, né? Vamos trazer gente, trazer gente qualificada, gente de alto nível, gente que expresse, né? O que o povo brasileiro espera da política. Depois eu consegui atingir esse objetivo trazendo a Natália aqui, a Natália Bonavides, né? Deputada, jovem deputada federal. É com a gente. Natália, muito obrigado. E, pessoal, não vamos, não se esqueça, né? Inscreva-se no canal, curta o vídeo, dê um like, né? Vamos fortalecer a nossa presença aqui nas redes sociais. E na próxima quarta a gente volta com mais um 13%. Obrigado, obrigado a todas vocês, a todos vocês. Boa semana ainda nos dias que restam. E, como diria o nosso querido Vascaíno, grande confortor Martinho da Vila, né? A vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Vai. Até a vitória. tchau, tchau.